Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa aqui acredito que vai ser a nossa última aula. Eu resolvi fazer um bônus aqui, vamos colocar uma interatividade nessa nossa maquete aqui antes da gente testar ela aqui no nosso QR Code. Olha só, vamos supor que você fez alguma coisa, você publicou e você quer editar. Então essa aula vai ser interessante para isso também, tá? Primeira coisa para você editar um RA que você fez, você tem que despublicá-lo. Clica aqui, tá? Unpublished Project? Sim. A gente vem aqui no verdinho. Ele está despublicado, só quando despublica que você pode acessá-lo, tá? Então a gente vem aqui, a gente acessa aqui, pelo Target. Pelo Target a gente acessa a cena. E ele vai abrir aqui o ambiente com a nossa maquete. Bom. Terminando de fazer o carregamento aqui do arquivo. Tá aqui. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Duas coisas. A primeira é que eu quero que, quando começar o RA, eu quero que as curvas de níveis apareçam aqui. Então eu vou virar 180, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e virar aqui, certo? Até 180, né? Ou eu posso virar por aqui também. Feito. Tá vendo? Eu prefiro usar aqui os valores aqui numéricos. Então quando começar o RA, ele vai começar mostrando essas curvas de nível aqui, ó. Tá? Então o que eu fiz apenas? Eu virei. Ok. De qualquer forma, agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos inserir aqui um botão. Um botão, tá? A gente vai inserir um botão PNG. E pra fazer isso, a gente vai vir aqui, ó. Imagem 2D. Pra que eu suba esse botão, ele me jogou lá no meu Assets. Então eu tenho que criar aqui um Assets, tá? Olha só. Eu clico aqui, New Multimedia, tá? 2D, ó, PNG, etc. Eu vou em 2D. E aqui, eu vou carregar um botãozinho PNG que eu tenho aqui. Tá? Então olha só. Cadê aqui? Minicurso. Ah, arquivos do curso. Botão clique aqui, ponto PNG. Pronto. Carregou. Eu vim aqui no Sinal de Mais. E aqui está meu botão, já carregado, olha só. Eu vou subir aqui um pouco. E obviamente vou ajustar ele aqui na escala. Então aqui eu vou pôr 0.5. Vou colocá-lo mais pro lado. Aqui, olha só. Ajustar o botãozinho. Feito. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em cima do botão. Ok. Agora que a gente posicionou nosso botão aqui, eu vou clicar ele em cima do botão. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar um comportamento, certo? Ou seja, eu quero que esse botão abra um site. Por exemplo, o site da arquiteta. Então o que que eu vou fazer? Aí vocês escolhem o que vocês querem que abra, tá? Olha só. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir como se fosse um programadorzinho, tá vendo? Cada bloquinho. Isso aqui pra quem trabalha com blueprint no Unreal é bem visual, é bem fácil de fazer. Então eu vou dar um exemplo, ó. Image, aqui é o nosso botão. Então eu quero o que? Que ele abra um site. Isso dentro do RA, tá? Quando você tocar dentro do RA nesse botão. Então, quando eu tocar um touch, ó. Clico aqui na bolinha laranja, clico e arrasto. Eu quero que ele abra um link. E aí aqui eu coloco o link. Por exemplo, www.ar.ar.teta.com.br. Tá? Importante que é HTTPS. Vem aqui, dou um. Salvo. Simples assim. Fecho. E quando a gente descer aqui, ele vai mostrar que o botão selecionado, quando for tocado, ele vai abrir uma experiência que é um link e esse link. Certo? Pronto. Feito isso, nós vamos salvar agora aqui. Ele está checando se está correta essa URL que a gente colocou. Feito isso. Ele deu aqui que deu tudo certinho. E agora eu vou voltar aqui. Sim, porque já está salvo. Tudo certo até aqui. Eu fecho aqui. Aqui, olha só. Continua como completed. E aqui eu vou novamente publicá-la, mas no modo privado. Publish. Feito. Agora sim. Agora a gente vai vir aqui e a gente vai fazer a experiência agora com a realidade aumentada. Vamos ver se está funcionando certinho a nossa experiência aqui. Tá bom? Eu já volto. Bem, pessoal, vamos lá. Então, estamos aqui no ambiente do AirMedia. Em cima à direita, né? No nosso aplicativo aqui, né? Seja no Android ou no iOS de vocês, em cima à direita. Lembra, para ler o QR Code, ó. Eu estou aqui na página do nosso projeto, ó. Vou vir aqui. Opa! Maquete em RA Daniel Croll. Beleza. Vou clicar em Save. Vamos aguardar ele salvar agora aqui no nosso celular. e vamos testar, né? Vamos testar o nosso... Nossa realidade aumentada. Ele está agora aqui, já salvou. Ele está pedindo aqui para a gente fazer o que foi dito lá na aula 1, né? Já está mostrando qual que é o target. Vamos dar continue. Começou a procurar. Achou. E aí está, pessoal. Vou... Vou clicar aqui, como vocês já aprenderam. Vou dar um pinch para deixar ele um pouco maior. Vou sair. E olha só a nossa realidade aumentada aí. Feitinha. Bonitinha. Como eu falei para vocês, queria que o... As curvas de nível ficassem, né? Aqui. Mas não tem problema. Mas lá no target, ó. Eu posso movimentar o target. Ele movimenta a nossa... Nossa realidade aumentada. Está vendo? E agora, o que eu vou fazer? Agora vamos testar o botão aqui, ó. Clique aqui. Quando eu clico... Eu pedi para ele abrir o... O portal da arquiteto. E abriu. E o legal é que ele está dentro do aplicativo da Armidia, tá? Está dentro do aplicativo da Armidia. Então, quando eu clicar nesse xizinho aqui em cima, ó. Ó. Vou clicar nele aqui, ó. Ele volta aqui para a nossa experiência de RA. Tá bom? E agora, a gente não pediu para salvar ele lá no nosso device? Então, olha. Eu vou fechar a experiência de RA, tá? E aí, eu estou aqui, olha. Em device. Então, ó. Se a gente subir, ó. Está aqui, ó. Embaixo, ó. Maquete em RA. Então, ele já está salvo aqui, tá? Então, de novo. Se eu clicar aqui e só der um open, ele vai pedir para abrir. Ele vai procurar o target, ó. Imediatamente ele acha, tá? E aqui a gente pode fazer o pinch, né? Deixar ele maior. A gente pode girar. Olha só. É isso aí. Beleza, pessoal? Acredito que com isso a gente termina esse nosso mini curso de realidade aumentada com AirMedia, tá? Então, aqui, além de a gente ter criado a volumetria 3D, a gente ainda criou uma interatividade, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu sugiro que vocês, crinha de vocês, publiquem mesmo, deixa público, tá? Deixa ela público aqui em cloud, né? Coloca os tags bonitinhos para a gente achar o de vocês aqui, tá bom? E aí vocês avisam a gente e deixa público aqui o seu projeto, né? A sua realidade aumentada para o pessoal, pronto, do mundo inteiro ver. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, valeu!